Gente, a ADA abriu o segundo candle comprador aqui depois daquela mega agulhada do dia 29 de agosto. Na verdade a gente começou agulhando forte no dia 26 de agosto, fazendo uma série de corpos reais ameaçarem a aresta inferior dessa nossa grande cunha triangular. E quando a gente ia desenhar um corpo real de candle inteiro pra fora, pra baixo da nossa aresta superior, a gente desenhou um corpo real pra cima da aresta superior, mantendo a vigência dessa grande figura triangular que segue plenamente vigente, apesar de ter sido brutalmente estressada por quatro candles aqui no diário e agora o nosso alvo mais imediato é o centro gravitacional da nuvem na projeção em 0,52 e muito provavelmente a gente vai estressar a aresta superior dessa grande figura acumulacional triangular na altura de 0,56 por aí, e aí depois a gente deve se desdobrar num pump espasmódico que vai ser a explosão ascendente em decorrência dessa acumulação triangular e fazer a cardano buscar essa camada resistencial que já foi outrora um suporte na faixa de 0,80 e aqui vai se comportar como uma resistência, desenhar a onda 2, depois numa onda 3 buscar esses topos aqui na altura de 1,20 uma movimentação acumulacional da cardano muito interessante daqui a pouco eu volto com o XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo um grande abraço, até daqui a pouco